são as principais geradoras de trabalho e renda no campo. Mas junto a essas atividades, outros negócios despontam e devem fortalecer ainda mais o setor agropecuário da região. Com a implantação de barragens, o que já é uma realidade, a novidade é a criação de peixes em tanques redes nestas áreas. Nossa equipe foi conferir o projeto na barragem de Itá, em Concórdia. A usina hidrelétrica de Itá nasceu do represamento do rio Uruguai, um dos mais importantes do sul do Brasil. A construção da barragem deu origem à formação de um grande lago, com 141 quilômetros quadrados. É uma imensidão de água, que começa a ser explorada também para a criação de peixes. A piscicultura no oeste catarinense segue o mesmo caminho da produção de suínos e criação de aves. O peixe é a nova força do agronegócio na região. E a tendência é de crescer muito mais com a instalação do projeto Tanques Redes, aqui na barragem de Itá. Um sonho dos pescadores que, depois de 10 anos, se torna realidade. Seu Ademar é um dos moradores ribeirinhos da barragem. Presidente da Associação dos Pescadores e Piscicultores Colônia Z34, ele diz que a liberação da exploração da área da barragem para a criação de peixes deve mudar a vida de muita gente. Olha, para nós, para a associação, na verdade, para todo, até o município e o estado, é uma coisa nova, mas é bem gratificante isso. Mesmo porque aqui tem uma perspectiva de oportunidade para os ribeirinhos, né? Os pescadores, ribeirinhos, porque esse projeto do Ministério da Pesca é um projeto de inclusão social, onde a inclusão social é permanente. Porque eu digo uma coisa, o verdadeiro atingido é aquele que ficou na baranca com dois, três hectares de terra e nas cabeças dos morros, como você está vendo aqui, e não tem condições de sobreviver ele e a sua família. Então, está dando esse êxito rural, que é a juventude indo procurar emprego em outros setores. Mas, com esse projeto, nós queremos que esse povo fique, tenha renda, possa dar sustentabilidade à sua família e permanecer no campo onde vive, onde viveram os pais e filhos e assim por diante. Mas, antes de conhecer os resultados, vamos entender como foi essa trajetória que permitiu chegar até aqui, ao cultivo dos peixes. É fruto de muito trabalho, de muita luta, desafios e parcerias. E quem conta essa história é o secretário da Agricultura de Concórdia, que esteve à frente de todo o processo. Esse projeto, ele se concretizou e ele vem desde 2005 até o ano de 2011, numa grande discussão, numa ampla discussão, até que se enfatiza, então, de estar colocando aqui 48 tanques redes nesse espaço. Gostaria de enfatizar que, para você trabalhar com peixes econômicas, numa forma econômica de produção de peixes em lago, nós temos que estar passando por alguns processos. Um é a pesquisa, que é feito por um órgão de pesquisa e, normalmente, é feito com a entidade concessionária do lago. O segundo passo, então, é esse experimento aqui. Ele é o único na barragem do Rio Uruguai. O grande, e o terceiro passo, depois, é a produção propriamente dita. O grande objetivo deste experimento aqui é estarmos enfatizando que um experimento desse, ele é ambientalmente correto, quer dizer, ele não dá um impacto ambiental, você produzindo peixes em tanques redes. A criação de peixes em tanques redes é uma tecnologia já consolidada no Brasil. Ela permite uma alta densidade de estocagem de peixes numa pequena área e o resultado é a alta produtividade. A estrutura de cultivo é formada por gaiolas flutuantes, onde o produtor confina os peixes. O Anastácio, que é engenheiro de pesca da EPAGRE, explica como são construídas essas gaiolas. É, justamente nós estamos vendo aqui uma estrutura de formação de uma gaiola, um tanque rede, que tem a dimensão de 3 por 3 por 2 metros de profundidade, de volume de 18 metros cubos. A estrutura é simples, você pode observar esta malha de aço galvanizado, que é justamente prevendo algum problema de predadores que tem, e muito, aqui no lago, principalmente relativo à piranha. Então, a estrutura dessa, de aço galvanizado, impede de quaisquer tipos de predadores vêm atacar os peixes que estão sendo criados. A malha é 2 centímetros, que é ideal para você fazer uma recria e também para fazer uma engorda final. Vocês podem observar também essas armações aqui de aço também, que é nada mais do que para estruturar, aguentar a parte estrutural do tank rate, juntamente com as boias. São quatro boias, duas em cada lado, que faz a parte de sustentabilidade de todo o conjunto do modelo. Neste projeto piloto, foram instaladas 48 gaiolas na água. Além do pintado, que é uma espécie nativa, os produtores também estão cultivando a tilápia. Já foram retiradas 12 toneladas desse peixe. Em relação ao pintado, foram colocados 5 mil alevinos e a previsão é uma produção de 4.500 quilos na primeira safra. Aqui é a área de berçário, Anastácia? É, justamente. Nós temos aqui em torno de 20 berçários, pronto, onde vem a condicionar esses alevinos, em torno aí de 3 centímetros de comprimento, que vem das unidades produtoras, e logicamente para fazer a recria, disso até um tamanho, aproximadamente de 20 a 30 gramas, onde posteriormente vai para o seu destino final, os texos prontos para a engorda final. Nós estamos aqui produzindo tilápia em 5 meses, coisa inédita. Eu mesmo só acreditei porque nós fizemos esse trabalho, estamos fazendo esse período tudo, e nos mostra que nós estamos tirando tilápia com meio quilo até um quilo, uma média de 700 gramas em 5 meses de cultivo. E no caso do pintado, quanto tempo é o ciclo? É, o pintado já requer um pouco mais de tempo. Nós tivemos as primeiras produções em torno de um ano e cinco meses, aproximadamente, em torno de 1 quilo e 200 gramas, e já o ciclo dele já é bastante longo, em relativo, principalmente, em comparação com a tilápia. A criação de peixes nos tanques redes, por enquanto, é uma unidade experimental, de onde sairão as orientações sobre o cultivo. O projeto é audacioso e deve gerar uma alta produção de pescados, inicialmente para abastecer o mercado interno brasileiro e futuramente para fins de exportação. Seu Ademar está entusiasmado e vê com clareza a importância social de um projeto como esse. A nossa primeira meta é para que o povo tenha um alimento de boa qualidade, o brasileiro tenha, e tenha acesso a esse peixe. Porque não adianta nós estar produzindo e o povo não tem, o povão não tem acesso a esse peixe. Além de ser um projeto de inclusão social, mas que o povo brasileiro também possa comer esse peixe. Quando os produtores estão unidos e contam com o apoio das instituições públicas, os resultados aparecem. Um projeto como esse não traz apenas o otimismo do produtor e a vontade de ficar na terra ou na água produzindo alimentos. Mas traz também a certeza de que temos ainda muitos recursos que podem ser explorados com sustentabilidade e que são fundamentais para o grande desafio de produzir comida no planeta, gerando assim renda e boas perspectivas de vida para as comunidades locais. A gente vê no olho do nosso associado que o olho brilha quando a gente fala desse projeto. Porque eles têm uma perspectiva de melhor renda, de permanecer no lugar onde eles estão.